Meu galpão de alma tranquila Ressuscitar todo dia Cada vez que o sol destrapa Sua silhueta sombria E desenha se namoramos Na minha querência vazia Senhor, as guardas de maio Serva este norte pra mim Eu venho a tempos de lua Enquanto sonhos assim O seu posso, sonho aos poucos O seu não posso, dou o fim Silencio quando posso Quando quero sou estrada Diviso as coisas no tempo Bem antes da madrugada Numa prece que me lembro Que faço minhas orações Ai nosso que estás no céu Precisai vir aos amores O descazo dos cantões Solido quando me vejo É que se achiga A saudade Como seus olhos de desejo Quando estrelas madrugueiras Neste céu de pico mar Parecendo o que se adentrar Pra podrepar Minha manhã Meus sonhos Domei pra vida Pra minha rédea Ao meu rosto Nas dores Da minha alma Se ela cruzar Aparece agosto 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 Por favor Senhor dos Mardes Não deixe a manhã Tão triste Mateia junto comigo Eu sei que tu ainda existe Silêncio 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 Quando posso Quando quero Sou a estrada E diz as coisas no tempo Bem antes da madrugada Numa prece Que me lembro Que faço minhas orações Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpos Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpos Pai Legenda Adriana Zanotto